O circuito de segurança de um posto de combustíveis registrou o momento exato do desabamento das marquises. O incidente ocorreu por volta de meio-dia e 20 e envolveu seis lojas. O funcionário de um restaurante ao lado, que não foi atingido, ouviu o estrondo e correu para a rua. Quando a gente saiu aqui para olhar o que tinha acontecido, a gente viu a estrutura toda caída e alguém gritou, tem um rapaz lá de baixo, tem um rapaz lá de baixo. E a gente muito apavorado, muita gente já estava perto aqui, talvez umas dez pessoas pelo estrondo que deu. E a preocupação nossa na hora foi só ajudar. A vítima foi identificada como Adolfo Gonçalves Neto. O prestador de serviço estava realizando reparos em um rufo. Nós chegamos aqui o mais rápido possível, estávamos perto, a viatura nossa foi a primeira a chegar, os bombeiros. E já estava aqui uma equipe do SAMU, composta de uma unidade de suporte avançada, atendendo a vítima que estava debaixo dos escombros. Estava fazendo um serviço de manutenção das calhas aqui, da estrutura, e essa estrutura veio a cair, né, colapsar com ele aí, derrubando todo esse espaço todo aqui de marquise que caiu junto. Um trecho da Avenida Independência foi interditado por causa do desabamento. E a Equatorial foi chamada para interromper o fornecimento de energia para as salas comerciais.